O fim de semana também teve de decisões aqui no Rio Grande do Sul, além do jogo pela Copinha do Santa Cruz, que venceu o São José pelo placar de 3x1, mas teve também futebol feminino e o Brasil de Foupilha venceu o Estrela de Lajeado pelo placar de 4x1. Esse jogo que ocorreu no estádio das Castanheiras no sábado de noite, uma grande vitória da equipe de Foupilha, equipe aqui da Serra Gaúcha. Grace, Tuca, Bruninha e Alice marcaram para a equipe de Foupilha e Helena descontou para o time de Estrela, o time de Lajeado, o Estrela. Então vamos, Petrúcio, já com ele, Rafael dos Santos, o Braza, o preparador físico da equipe de Foupilha, já está aqui conectado com a gente no Bitcomo, aqui no Lanço Esportivo. Ele que esteve na beira do gramado, ao lado de Jonathan Rodrigues, o Jonathan Rodrigues, que é o preparador de goleiros, o Braza, que é o preparador físico, esteve na beira do gramado, pois o técnico da equipe de Foupilha, o do Brasil, o Guilherme Laje, está com o Covid, Petrúcio. Vamos bater um papo, então, com o Rafael dos Santos, o Braza, preparador físico da equipe do Brasil de Foupilha. Seja bem-vindo aqui ao Lanço Esportivo da Bitcom, Braza. E esse jogo ontem, essa vitória e a confirmação do Brasil, especialmente em mais do Campeonato Brasileiro. Bom dia. Bom dia, Petrúcio. Bom dia, Ivan. Bom dia, audiência da Bitcom TV. Pois é, felizmente conseguimos mais esse título para o Brasil e essa vaga aí na Série B, na Série A2, né, do Brasileirão Feminino de 2021. Decisão. Braza, como foi essa decisão contra o Estrela, esse 4x1? Foi mesmo uma agulhada fácil ou foi difícil o jogo complicado? Olha, não é querer desmerecer o adversário, mas foi... no início foi difícil, assim, né, até pegar o ritmo do jogo e mostrar o nosso domínio dentro de casa. Depois que daí as meninas se soltaram, elas estavam um pouco tensas, porque fica na obrigação, tu já foi campeão do ano passado, do interior, e ter que segurar esse título ali para a Favopilha, a tensão dominou, mas depois que elas se tranquilizaram, ficou bem mais fácil, né. No segundo tempo, nós perdemos pelo menos umas quatro chances na cara do gol, só a nossa jogadora e a goleira adversária. Então, era para ter sido mais, mas dentro do possível, foi um resultado bem satisfatório esse nosso 4x1. Braza, esse campeonato gaúcho foi um pouco mais curto, né, foram menos jogos, mas ao mesmo tempo mais equipes participando do que em relação aos outros anos. E essa temporada também, excepcional para o Brasil, teve a participação já na Série A2 e agora confirma para o próximo ano também, né. Qual a sua análise a respeito desse ano, futebol feminino para o Brasil, claro, com todas as dificuldades enfrentradas, mais ainda com a pandemia, mas conseguindo repetir o feito do ano passado? Foi um ano atípico para todo mundo, né. Foi um ano, assim, que não tem como comparar com os outros e eu espero que a gente não precise comparar ele com 2021. Mas, assim, dentro das dificuldades que o Brasil enfrenta, que a gente não tem como comparar o futebol do naipe feminino com o masculino, né. O futebol hoje, no naipe feminino, dá para comparar com outros esportes de quadra, outros esportes armadores, que ainda falta investimento, ainda falta estrutura, quando eu falo estrutura, eu não digo estrutura física, né. Mas, falta um financiamento para que tenha aquela mesma estrutura do masculino ou a estrutura que todo esporte de alto rendimento deveria ter. E com o Brasil não é diferente, né. Os grandes clubes enfrentam isso e com o Brasil não foi diferente. Por bem, a gente consegue ter uma estrutura muito boa física ali, a gente treina toda semana dentro das castanheiras, treina à noite. Infelizmente, ainda as meninas precisam de outros meios de sobrevivência financeiros. Então, a maioria trabalha e depois acaba indo para o treino à noite. Nós perdemos muito aí na parte física, devido a isso, ao cansaço da semana e depois indo aos jogos. Mas é um início, né. A gente não pode querer que o início seja fácil. E a pandemia veio a agregar uma dificuldade extra, porque com o nosso clima, várias vezes os treinos foram vetados pelo departamento médico e que conduziu isso de uma forma magnífica. Eles conseguiram levar a gente até a última rodada, só na última rodada do gauchão que nós perdemos o treinador, o Guilherme, pelo Covid. Em todas as outras rodadas, nenhuma atleta e nenhum membro de comissão técnica testou positivo. Então, foi muito bem conduzida essa parte na área médica. E aí sim, né, dentro de campo, o investimento às vezes reflete um pouco o que acontece durante o jogo. No campeonato brasileiro, nós tivemos o Napoli, que foi uma equipe já estruturada há muitos anos, que é do futebol voltado para o feminino, que, na verdade, é o Kinderman, Havaí Kinderman, que fez a final do Brasileirão, só que é a equipe B. Então, é uma comunidade de caçador toda voltada para o feminino. Então, assim, ficou bem difícil competir com elas. Depois, clubes de tradição, como Curitiba, Atlético Paranaense e Fluminense. E a Chapecoense, que a gente conseguiu vencer na primeira rodada. Mesmo esses clubes estando na segunda divisão, eles têm um nome a zelar. Então, o investimento deles já foi bem maior que o nosso. A nossa perspectiva é que, com esse título do gauchão do interior, uma vaga assegurada para o ano que vem, com o apoio da diretoria, a gente consiga alavancar aí um melhor desempenho, uma melhor estrutura financeira para conseguir ir melhor um pouco no Brasileirão do ano que vem e, consequentemente, tentar já bater de frente com o Grêmio e o Inter, o que é muito difícil no gauchão, mas já tentar chegar um pouco mais perto deles. Brás, você comentou da estrutura do Brasil de Falpilha, da equipe feminina, esse investimento, que ele é bem diferente de grandes equipes, mas essa estrutura, esse investimento da equipe feminina do Brasil de Falpilha, ela é muito diferente da equipe masculina do Brasil? Olha, se a gente considerar que nenhuma das nossas atletas recebem salário enquanto o masculino recebe, então aí você já vê a diferença abismal. Então, você já consegue ver que isso é visível dentro do clube. Mas não é por uma decisão do clube, é que o masculino, o futebol masculino, não é mais fácil de você buscar dinheiro. Ele ainda está muito enraizado na nossa cultura brasileira como o esporte do povo. Embora seja o mesmo esporte, tem isso ainda. É muito mais fácil de você buscar dinheiro para um masculino do que para um feminino. Isso em todos os esportes, no futebol, muito mais. A gente não quer igualar hoje o futebol feminino ao masculino em questão financeira, mas tentar profissionalizar ele, onde as atletas possam viver disso com um salário digno ou com um salário mínimo do futebol. Essa profissionalização, claro, vai começar pelos times maiores e ela vai acabar se estendendo. Eu acho que, futuramente, o destino que vai seguir o futebol feminino, antes da profissionalização, as atletas buscarem os seus empresários que vão negociar contratos, que vão negociar com clubes, que talvez resolvam investir nelas porque está crescendo. E esse crescimento, quem pegar ele desde o início, vai levar uma vantagem muito grande. Brasa, para 2021, tendo mais uma vez o Campeonato Brasileiro e depois o Campeonato Gaúcho também, o Brasil de Farroupilha, você já tem uma ideia de continuidade aí? Quais são as ideias que a direção do clube passou para ti também, para os demais da comissão técnica, quanto ao próximo ano? Você já tem alguma definição? Na verdade, ainda não. Foi tudo muito recente. Nós preferimos ninguém falar no pós-jogo, porque ele não sabia se ia ganhar o título, mas, enfim, não analisar nada para o ano que vem, antes de ter garantido. Claro que o Brasil já buscava, e ainda busca, alguns patrocinadores, algumas renovações de contrato, algumas já foram confirmadas lá para 2021, mas, assim, referente ao futebol mesmo, diretamente, a comissão técnica, as atletas, de como que vai ser, se vai manter a mesma estrutura de treinamento, se vai profissionalizar, se vai pagar salário, se não vai, isso aí não foi nada conversado e nada acordado. Eu acredito que nos próximos dias eles já tenham a definição, porque tudo passa pela questão financeira. se tiver patrocinadores fortes e que venham com investimento forte, segue de um jeito. Se não tivesse, se manter essa estrutura desse ano, possivelmente permanecerá. Então, tudo agora depende da questão financeira. Tudo vai girar em torno disso. Mas acredito que já nos próximos dias eles já tenham uma definição e aí já comecem as tratativas para 2021. Brasa, como que é comandar uma final, assim, que nem eu, ainda mais com a conquista do Brasil, sem você, normalmente é o técnico, que fica ali lá na frente, no comando da equipe, na beira do gramado. E agora foi você e mais o Jonathan Rodrigues. Como que é comandar uma equipe nessa situação? Ivan, é a segunda vez que isso me cai no colo. No... Eu não lembro o ano agora, acho que foi, deve ter sido 2016, acho que foi. No Underball, o Citon foi para a Secretaria de Esportes, a Isabel passou no concurso público para o município, e aí tinha a verba municipal, ela tinha que optar ou ela assumia o município ou ela continuava como técnica do Underball. Então, no momento, ela preferiu assumir o cargo de professora no município. E aí caiu no colo do preparador físico a incumbência de fazer a final do gauchão feminino, do estadual feminino naquele ano. E eu fiz ainda alguns jogos da liga, acho que os últimos jogos da liga eu devo ter feito, e o final do estadual feminino. E esse ano, de novo. O bom é que a gente está sempre inteirado do que acontece, né? Eu sempre gostei de trabalhar dessa forma, de uma forma interdisciplinar, sabendo o que acontece no departamento médico, sabendo o que acontece dentro da direção, sabendo o que acontece na parte técnica. Então, despreparado, nem eu, nem o Jonathan, nem o seu Pedro, que é nosso auxiliar técnico direto, que não pôde ficar como técnico, porque ele não fez o teste Covid, né? Então, todos nós estávamos preparados para caso acontecesse alguma coisa, o que podia acontecer a qualquer momento. No jogo do Fluminense, o Guilherme acabou sendo retirado do jogo pela juíza, né? Foi expulso. Eu tive que concluir o jogo lá. Então, sim, é uma... Foge um pouco da minha alçada, né? Claro, por mais que a gente esteja inteirado do que acontece, não é a minha função ali. Mas, nessa hora, a gente tem que se abraçar e se unir pelo clube. Nós tínhamos o acesso direto ao Guilherme por telefone, então, todas as instruções dele eram passadas de dentro do vestiário para mim, o nosso banco é logo na frente do vestiário. Então, eu conseguia, mais ou menos, reproduzir o que ele queria dentro de campo. Ele via o jogo pela internet, então, ele tinha acesso ao que estava acontecendo. Na verdade, eu só administrei e fui o interlocutor, né? Do que ele queria para o jogo em si. Ivan, mais algum questionamento para o Rafael Santos? Tenho, sim. Brasa, você acha que o futebol feminino hoje está mais valorizado? Pois, antigamente, a seleção brasileira já havia conquistado bons resultados por Olimpíadas, Copas do Mundo. Só que a gente não via tanta valorização do futebol feminino, que nem... Nesse fim de semana, teve decisões do Campeonato Mineiro, também teve a decisão do Galo Chão, que o Internacional acabou ganhando o título sobre o Grêmio, a vencer por 2x1. Teve o Brasil Foupilha com transmissão também pela TV, assim, pelo streaming. E tu viu a Série A do futebol feminino também com transmissão pela TV aberta, pela Band. Também você vê a transmissão da A2, agora na reta final, também pela Band e outros veículos. Você acha que o futebol feminino agora está mais valorizado? Olha, em parte, sim. Eu não tenho como dizer que não, porque sim, né? A partir do momento que tu passa em TV aberta, e uns anos atrás nem sabia que ele existia, sim. Mas daí eu pergunto, se não fossem obrigatórios os times de Série A, eles teriam hoje as suas equipes femininas? Por que o Gauchão, a final do Gauchão, não foi na Arena, não foi no Beira-Rio? Me deu um motivo claro para que isso aconteça. São equipes principais. Ontem eles estavam enaltecendo que o Grêmio colocou o nome das atletas na camisa. Isso não é enaltecer, isso é no mínimo, é o mínimo que um clube de primeira divisão pode fazer. Então, assim, ele é valorizado, às vezes ele é mais valorizado externamente do que internamente. Então, a mídia está dando esse valor, a população brasileira está dando esse valor, está dando esse apoio, mas dentro dos clubes, principalmente os maiores, eu não vejo isso acontecer com tanta naturalidade, assim. Eles precisam... Eles precisam desvincular a obrigatoriedade do futebol feminino dentro da sua gremiação e começar a valorizar internamente. Não precisa ser um valor em dinheiro, mas um valor de igualdade. Poxa, tu vai fazer a final na Arena Cruzeiro, sendo que o mando era do Inter e tu tem o Beira Rio à disposição. Aí é que entra uma valorização moral do clube com as atletas. Isso ainda falta. Isso ainda falta e falta muito. A gente vê lá no jogo contra o Fluminense. O nosso jogo foi no Campo do América, enquanto estava marcado para ser nas Laranjeiras. Eles trocaram de última hora por uma série de fatores que não vieram caso agora. Mas valoriza, faz nas Laranjeiras, é um ícone, um estádio ícone do futebol nacional. Então, são pequenos detalhes que é a valorização moral do futebol feminino que está faltando hoje. A mídia está apoiando, está dando espaço. As equipes femininas estão ganhando espaço, mas os clubes ainda não se acostumaram com esse sistema. Brasa, no início da temporada, a equipe do Brasil Roupilha era comandada pelo Luciano Almeida. Depois, de repente, o caso da campanha da equipe na Série A2, teve essa mudança do técnico Guilherme Lange. Muda muito essa forma do treinador do Luciano Almeida para o Guilherme? Muda bastante. Muda bastante. Porque não vamos falar em questão de experiência, mas o Guilherme tem uma experiência bem menor do que o Luciano. O Luciano tem uma experiência muito menor do que o Guilherme. E, assim, tecnicamente e taticamente trazia algumas situações. O Guilherme tem o vínculo com as atletas e já tem a experiência dentro do Brasil e conhece o clube e pertence ao clube. Então, essas diferenças entre um e outro que, num primeiro momento, podiam ser agregadas, porque um era auxiliar do outro, acabou não acontecendo. Mesmo assim, o Luciano saiu, não posso falar pelo Luciano, mas por uma questão de resultados. Ele via que o que ele estava fazendo não estava agregando em resultados. Agregou muito no conhecimento das atletas e isso deu para ver que reflete nesses últimos jogos tudo o que elas aprenderam com o Luciano. Mas, no quesito, o resultado não deu certo. E eu acredito que, mesmo que tivesse o Guilherme, que tivesse, podia ser quem fosse, podia ser o Zidane ali treinando, não ia mudar muita coisa. A gente tem pouco treino, comparado a outras equipes, a gente tem pouca experiência, pouca bagagem de atletas, muito novas ainda. Então, eu acredito que o Luciano possa um dia voltar quando elas estiverem num nível cognitivo e técnico em relação ao jogo maior. Eu acho que ele vai agregar muito ainda. O Guilherme trouxe mais a experiência de Brasil, da vivência de outros anos que ele assumiu e também, por mais que passe um, passe outro, todo mundo deixa sua marca. E eu acho que os dois têm grande parte nesse título aí. Tanto o Luciano, que saiu bem antes, quanto o Guilherme, que depois redirecionou essas atletas aí ao título. Rafael dos Santos, preparador físico da equipe Feminino Brasil de Falpilha, que foi campeã gaúcha, campeã gaúcha não, campeã do interior esse último sábado, ao vencer o Estrela por 4 a 1. Brasa, porque o jogo foi marcado no sábado, às nove da noite. Tem algum motivo, alguma explicação? Sim, sim, porque esse jogo era para ser no domingo à tarde. Fica extremamente chato querer fazer um jogo de decisão de terceiro lugar depois que a final já foi decidida. Eu acho que o filé, a cereja do bolo tem que ficar para o final. Então, o Brasil resolveu prestigiar essa final e antecipar, pedir para a federação antecipar esse jogo para o sábado para poder deixar, então, a cereja do bolo, que foi a final do gauchão, ser o último jogo. O porquê do sábado e porquê esse horário à noite, né? Principalmente para dar um auxílio para as meninas do Estrela, o Lajadense, que algumas trabalhavam ainda no período da manhã e algumas ainda à tarde, nesse período de festas natalinas, aí o pessoal que acaba trabalhando no comércio tem que estender um pouco mais o horário. Então, se a gente tivéssemos feito no meio da tarde, como é o tradicional, algumas atletas delas talvez não pudessem participar. Então, o Brasil fez essa, teve essa cordialidade de passar o jogo à noite para que todos pudessem, para que o jogo pudessem ter igualdade, né? Acho que a gente não precisa nada extra a campo para poder vencer. Acho que se vence dentro de campo, 11 contra 11. Então, foi mais para isso, para prestigiar a final e para que todas pudessem participar de uma forma igual. Brasa, no início da entrevista você falou sobre a experiência do Brasil Roupilha em relação à dupla grinal, que é grande, essa diferença entre o Brasil e a dupla grinal. Mas você acha que existe a possibilidade que nos próximos anos pelo menos ficar mais parelho o gauchão ou não? Não, não vejo essa perspectiva. Enquanto não profissionalizar as outras equipes, esse abismo vai ser gigantesco. Porque vão ser bem claros. O Grêmio e o Inter são parelhos. Deu para ver na final ontem, dois a um. Deles, para nós, já tem um degrau, alguns degraus de diferença. Que se o Brasil conseguir profissionalizar trazer atletas remunerados, eu acho que esse abismo diminui bastante. E do Brasil para as outras equipes também, foi provado ali, se fosse efetivar os placares que poderiam ter sido contra o João Emílio lá em Guaíba e contra o Estrela ali nas Castanheiras, foram duas goleadas, e podia ter sido mais. Lá contra o João Emílio, elas fizeram o gol de pênalti, chutaram uma bola no travessão e foi isso que elas fizeram o jogo inteiro. A nossa goleira não encostou na bola. Então, tem um abismo ainda grande entre o Brasil e as outras equipes. Se o Brasil conseguir profissionalizar, eu acho que diminui um pouco, mas ainda fica grande. Para as outras equipes, está bem distante, está extremamente bem distante chegar perto de uma dupla Grenal. A gente torce para que esse que alavanque, que o esporte o feminino acabe sendo alavancado nos próximos anos, principalmente dentro do Rio Grande do Sul. Melhorou porque aumentou o número de equipes, mas tem que aumentar muito a qualidade técnica. Brasa, muito obrigado pela sua participação aqui no lance esportivo, parabéns pelo título do interior e mandar um abraço para a Ariane e para a Eleninha. Muito obrigado, Ivan, muito obrigado, Petrus. Sim, as duas estão ali preparando o almoço, eu estou na corrida agora aqui, vou ter que sair já no início da tarde porque vou realizar mais um teste do Covid porque não dá para parar, né? Mesmo que acabou a temporada, o Brasil ainda dá esse suporte para a gente para garantir a integridade da família. Boas festas para vocês, muito obrigado pela oportunidade de estar divulgando o futebol e o naipo feminino aqui. A todos os, todo mundo que acompanha a Bit.tv, o espaço sempre é bem-vindo e eu agradeço novamente o meu nome e o nome do Brasil. Um abraço também para os dois pequenos ali, para a Eliane e para a pequena Helena. Valeu, Brássio, parabéns pelo título do interior, a equipe do Brasil que ficou na terceira colocação do Campeonato Gaúcho Feminino 2020. Petrus, você, parabéns pelo Brasil pela excelente campanha no estadual feminino. Com certeza, mais uma vez, repetindo o título do interior, assim como aconteceu no ano passado, 2020 com participação também no Campeonato Brasileiro, então com certeza o Brasil está de parabéns, engatinhando ainda, devagarinho, digo, mas ainda crescendo e que persista, que siga em 2021 com o projeto do futebol feminino, a gente tem o exemplo do Campeonato Gaúcho, que ano passado foram quatro equipes, dessa vez foram seis times participando também, então aos poucos vai crescendo e aí pouco importa o placar, principalmente com os times maiores, Grêmio e Inter, fazendo placares elásticos em alguns adversários, nesse momento é necessário a participação, quanto mais gente jogando, mais gente praticando, isso vai incentivar a mais meninas a jogarem também e assim que vai se fomentando e é dessa maneira que o esporte pode crescer, então parabéns ao Brasil de Farroupilha por mais essa conquista, o terceiro lugar no estadual e por consequência a vaga no Campeonato Brasileiro Série A2, que a temporada 2020 seja de mais revolução, de quem sabe uma classificação para uma segunda fase no Brasileiro, uma campanha melhor, enfim, quem sabe uma estruturação melhor do clube, como o Brasa comentou também, no sentido de contratos e que o futebol feminino possa ser profissional, a partir daí os clubes também vão conseguir se estruturar melhor, oferecendo melhores condições para as atletas e esse é o passo para o crescimento do futebol feminino.